Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje é aquele vídeo que eu já não gravo há um tempo, né? Faz tempinho que eu não gravo vídeo de rotina capilar Mas hoje eu vou trazer um vídeo que eu tô indo lavar meu cabelo E eu aproveitei pra poder gravar esse vídeo assim de rotina Que é uma coisa que faz tempo que eu não gravo E como eu tô ali ainda nos cuidados pós-luzes, né? Faz pouco tempo que eu fiz luzes Eu vou mostrar pra vocês os meus cuidados aqui pós-luzes Vou mostrar a lavagem Pra quem não conhece esse tipo de vídeo, gente, de rotina capilar É aquele vídeo que eu converso E enquanto eu converso, eu dou dicas também pro cabelo Então a gente conversa, bate papo aqui E eu vou dando dicas pro cabelo Tá? Que às vezes eu nunca vejo esse tipo de vídeo que eu já faço aqui Acho que eu fico falando aqui um monte de coisa à toa E não mostra realmente o que tá acontecendo Tá? Mas enquanto eu falo com vocês Eu dou dicas pro cabelo Então fica aí e vai pegando todas as dicas, tá bom? Gente, parece que eu estou de camisola, né? Mas eu não estou de camisola, gente, isso aqui é um vestido Tá? É da Shein Já até mostrei ele aqui nos vídeos de Halloween Mas ele é vestido Então assim, gente, na minha opinião Quais são os cuidados essenciais após uma química? Eu pensei aqui a princípio agora Em passar... fazer uma meditação com óleo Eu não vou usar aqui o óleo da Yasmin Da linha da Yasmin Brunet Mas se eu passar o óleo Eu vou ter que deixar um tempinho E como eu acordei cedo pra poder lavar o cabelo Então assim, eu quero fazer uma coisa mais rápida Então eu vou usar pré-shampoo, tá? Eu vou usar esse pré-poo aqui da Gold Spell Poderoso da linha Poderosa que é aquela mesma linha do tônico, tá? Eu acho importantíssimo a gente usar É... pré-shampoo Ou a gente fazer uma umectação Então a gente dá uma protegida no cabelo Eu acho que... Pra gente que faz luzes O nosso cabelo, ele, né? Não só luzes, descoloração no geral Nosso cabelo, ele é mais sensibilizado O shampoo, ele tem uma ação detergente Então ele dá uma ressecada ainda mais no cabelo Então assim, quando a gente usa pré-shampoo A gente meio que dá uma proteção ali a princípio no cabelo, né? Então assim, quando a gente joga ali o shampoo Joga o shampoo é ótimo, né? Quando a gente passa ali o shampoo Aí a gente tem ali uma proteção Né? Em primeiro lugar, a gente tem ali uma proteção Que vai diminuir esse dano, né? Esse ressecamento Não impede tratamento, tá? Pré-shampoo não impede tratamento Por que pré-shampoo não impede tratamento? Porque a gente passa Depois a gente vai usar o shampoo Depois do shampoo, o cabelo vai estar preparado novamente pro tratamento Então não tenha medo de usar pré-shampoo Acha que vai atrapalhar tratamento Que não tem nada a ver, tá? Depois que a gente lava o cabelinho ali O cabelo tá pronto de novo pra poder usar o tratamento É verdade Seria diferente, por exemplo, se a gente usasse o pré-shampoo E não lavasse o cabelo Colocasse o pré-shampoo e colocasse depois a máscara de tratamento por cima Mas a gente não faz isso, né? A gente passa o pré-shampoo A gente dá aquela preparadinha no cabelo E depois a gente usa o shampoo Então assim, a hora que o shampoo passar aqui Ele vai, né? Primeiro ter o contato com o pré-shampoo Então vai ressecar menos o cabelo O pré-shampoo vai fazer aquela barreira ali De primeiro impacto, né? Pra proteger o cabelo Mas, gente, o pré-shampoo vai embora depois Aí o cabelo já fica preparado ali pro tratamento Então se eu acho, sim, importante a gente usar Pelo menos assim, quem não gosta de pré-shampoo Pelo menos ali no primeiro mês pós-luzes Faz o uso de um pré-shampoo Pode ser, o pré-shampoo pode ser um óleo Pode ser um creme mais barato, tipo Scala Pode fazer com reparador também, tá? Você que gosta de fazer pré-shampoo com reparador Ou usar também um pré-pull específico também pro cabelo Tá? Eu vou usar então esse daqui, gente Tô falando e nem não tô passando Então eu vou começando aqui Passando aqui pro cabelo Eu não exagero muito na quantidade, não Eu também não deixo muito tempo o pré-shampoo, tá, gente? Tem gente que gosta de fazer uma pausa ali Mas geralmente eu pego o pré-shampoo aqui E passo no cabelo E assim já vou arrumando minhas coisas pra eu tomar banho Então não sei, assim, quanto tempo eu deixo ele agindo, tá? Mas eu preparo o cabelo Mas, assim, é o tempo que eu passo E vou lá arrumar minhas coisinhas pra eu tomar banho Ó, essa parte aqui da frente, gente É uma das partes mais afetadas também pro nosso cabelo Porque fica aqui, né? A gente prende Essa parte pega E ela também tá mais exposta Então é uma parte que a gente precisa dar uma caprichada aqui também E no comprimento e pontas Eu sempre capricho, comprimento e pontas É... Outro cuidado, assim, que eu considero essencial, gente Isso aqui é o que eu nem tô falando, né? Mas é o cronograma capilar Nas primeiras lavagens Eu me concentro muito ali em fazer reconstrução A reconstrução ajuda bastante aí A devolver aí a força pro cabelo Ajuda muito a devolver a elasticidade A reconstrução seguida de uma acidificação Também ajuda bastante, tá? Vivi, eu não sei o que é acidificação É usar um acidificante É, ué O acidificante, gente, vai equilibrar aí o pH do cabelo Muitas vezes, seu cabelo tá elástico E você não consegue ali trazer de volta na sua cidade dele Gente, acidificante é o que vai te ajudar bastante Então eu vou pegar os produtos que eu vou usar hoje E eu já volto pra mostrar pra vocês Gente, meu armário está necessitando de organização, né? Eu sei que está necessitando Gente, tô aqui então com os produtos Só pra poder falar aqui antes pra vocês que eu vou usar Hoje eu conheci de hoje de eu pegar aqui todos os produtos da Gold Mas esse vídeo não é publicidade pra Gold, tá, gente? Mas praticamente vou usar tudo deles hoje Ó, vou usar esse shampoo aqui, poderoso Esse shampoo, gente, ele é fortificante Então ele também é muito bom Pra poder usar aí nesse pós-luzes também, tá? O meu já tá, ó, quase que no fim Já tá aqui, ó Eu gosto demais dele Eu, a princípio, não ia usar acidificante Mas eu vou usar um pouquinho Porque eu tô sentindo que o meu cabelo ainda tá um pouquinho poroso E eu vou usar o acidificante também Eu vou usar o Acigold, tá? Porque eu gosto do Acigold Que além dele ser um acidificante Ele também hidrata bastante o cabelo Então eu vou usar ele O modo de usar, gente, de um acidificante Varia muito de fabricante pra fabricante O da Gold a gente usa logo após o shampoo Aplica, espera cinco minutos e enxágua E depois você pode usar máscara Então se você fez luzes Ou fez descoloração Uma química Que o seu cabelo não tá pegando ali O tratamento Sente o seu cabelo muito poroso Acidificante vai te ajudar Tá bom? Acidificante é a solução pra esse caso Tá? Às vezes o cabelo tá muito elástico Você não consegue resolver com máscara Então usa o acidificante Se o seu cabelo tá muito poroso Se você sente que você faz hidratação Num dia e no outro já Não tá bom Acidificante E, então, por fim Vou usar essa máscara aqui A Milagrosa Pós-Química Ela é uma máscara com muitos ativos Ela é, né Pra quem acabou de passar Por um processo químico Vivi, quem tá com o cabelo elástico Pode usar? Ela é boa? É ótima Pra quem tá com o cabelo ali elástico Pra quem tá com o cabelo danificado ali Logo após as luzes Gente, essa máscara aqui Ela é perfeita Então eu vou usar Porque além dela tratar, né Ela também é reconstrutora Mas além dela tratar ali Fazer uma reconstrução do cabelo Ela deixa o meu cabelo mais molinho Ela é ótima, perfeita E pro pós-luz Tá, gente? Então agora eu vou lavar meu cabelo I never really know what's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Já lavei meu cabelo Agora é hora de aplicar o meu tônico Tá? Eu uso esse tônico poderoso já tem alguns meses Eu acho que eu comecei a usar ele, gente Em julho ou agosto do ano passado Então, né Já tem um bom tempo que eu estou usando Eu gosto de prender assim, ó Pra eu poder passar Que aí fica mais fácil de passar Lembrando que o tônico A gente passa somente na pele No couro cabeludo, tá? Passa e massageia Ele também tem a função de aumentar A fase anágena do nosso cabelo Que é aquela fase de crescimento Muitas vezes o nosso cabelo Ele chega a um certo ponto de crescimento E cai, né Então muita gente não vê o cabelo crescendo Então esse tônico Ele ajuda a aumentar Essa fase anágena do nosso cabelo Tá? Que é essa fase de crescimento Então ajuda a fixar os fios, né Se você for lá no site da Ghost Spell E ver uma das funções desse tônico Ele é fixar o cabelo Ou seja, é prolongar Essa fase de crescimento do cabelo A fase anágena do nosso cabelo Mostrando aqui o comprimento pra vocês Gente, mas Logo depois que eu fiz luzes Eu cortei cerca de 8 centímetros do meu cabelo Mas ela tá bem comprida ainda Vou usar agora então o protetor térmico Eu vou usar esse daqui também Que é o receitinha obrigatória Ele é 10 em 1, tá gente? E ele ajuda a cuidar dos cabelos também A proteger o cabelo E ainda protege do calor A textura dele Bora secar o cabelo Ó, o secador que eu tô usando agora Atualmente Esse daqui da Filco Ele é um modelo assim Bem acessível E ele é muito bom, gente Então agora eu vou secar o cabelo Só seco assim normal Sem escovar, tá? Aí depois no final Eu passo um reparador aqui pra finalizar Gente, eu sei que o meu cabelo Podem ver que ele fica bem arrepiadinho, né? Depois logo aqui A hora que seca Então agora eu vou passar um óleo Tava entre esse daqui E esse daqui Da Repare Gold Então como eu já usei esse aqui Da outra vez Vou usar esse daqui, ó O da L'Oreal Jogo aqui o cabelinho de lado E pronto, gente Gente, dá uma arrumadinha aqui na cara Só pra poder finalizar esse vídeo E porque eu vou gravar outro vídeo também Então se vocês gostam de vídeo de rotina Quero que eu traga mais vídeos assim Nesse formato Deixe seu likezinho pra eu saber Já se inscreve aqui no canal Pra acompanhar todas as novidades E pra me deixar feliz Não esquece de me acompanhar lá no Instagram É Vivi Rodrigues Oficial Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau